Barão Vermelho, Xuxéjo, Xuxa Beats Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de campo Pois o meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você, eu já peguei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você, eu já peguei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Você pode tirar o seu time de campo Pois o meu coração é do tamanho de um trem Igual só você, eu já peguei, mas recém De repente que eu estou fervendo Pode vir que eu estou fervendo Pode vir que eu estou fervendo Pode vir que eu estou fervendo Eu estava aqui com as minhas informações Eles são considerados a maior banda de rock do mundo Que chique Que mundozinho pequeno esse Que mundozinho pequeno esse Legal e com muito sucesso Graças a Deus A sorte anda do nosso lado Que bom, então mais sucesso para vocês Obrigada Valeu 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 Valeu